Galera, eu cheguei a uma conclusão hoje, cara, que tipo, vocês sabem que o gameplay 2 tem problema, né, e tipo assim, sempre que eu vou gravar vídeo, cara, de pés, eu tenho que crer esse vídeo game, tá ligado? Então, sempre que eu vou dar um jogo ali, que pegue, né, um jogo que eu não tenho problema. Esse jogo aqui é o único que roda, tá ligado? Esse é o Black Hawk, mas eu gosto de jogar esse, pra não ficar, que o Black Hawk é muito repetitivo, né, pra não ficar jogando a missão toda hora. Então, cara, tipo assim, e cada jogo que eu faço aqui é um jogaço, tá ligado? Tipo assim, ou tipo, eu fecho o olho, venho aqui, aperto o quadrado, escolho o time, agora sou o Flamengo. E vou aqui pra eles também, seguro o quadrado, fecho o olho, aperto X, saiu mais. Tipo, galera, cada jogaço que sai daqui, mano, vocês tem que ver, mano, então, tipo assim, decidi compartilhar com vocês, cara. Agora eu vou trazer uma série, cara, então essa série vai ser Random Match do PS6, mano. Mano, sempre tem que fazer isso pra que ser videogame, então vai ser assim, tá ligado? Toda vez que eu for jogar Master League, então eu vou gravar isso aqui, mano. Porque é muito da hora, mano, porque você tem que ver cada jogo que sai daqui, mano. Eu vou colocar, no caso, fora, porque eu sempre faço dois partidos em cinco minutos, tá ligado? Vou botar gol fora assim. Menos? Sim. Prorrogação... Não, vou botar prorrogação não, vou botar gol de ouro. Tá, bota não. Mas se eu botar assim, vai... Ah, tá, vou deixar assim então. Beleza? E eu boto aqui, ó, aleatório, tá? Que que eu faço, galera? Eu só jogo, tá ligado? Só pra que ser videogame, jogava. Mas cada jogo que sai daqui, mano, vocês tem que ver, mano. E tipo assim, daqui... Não vejo nada, não vejo informação, tá ligado? Só aperto o X, independente do time que for, mano. Galera, vocês tem que ver cada jogado que sai daqui, mano. Esse PS aqui é muito bom, eu joguei bastante ele. É o PS V11, tá? Ele é bem desatualizado, é de 2014. Mas só, bota ele pra rodar aqui, só pra que ser videogame. Pra esquentar ele, né? Senão eu não consigo rodar o PS V14. E mano, cada jogado que sai daqui, mano. Eu decidi compartilhar com vocês agora. Que a partir de agora eu vou começar a gravar. Todos os aquecimentos que eu fiz aqui, mano. Pra ser random match aqui. E eu vou gravar pra vocês, beleza? Bora aí, então. Flamengo vs Mainz, mano. É muito da hora isso aqui, mano. Pra narrar som aí do... André Reni. Que louco, velho. Olha o Felipe ali. Entrava com o uniforme. Fora o uniforme do goleiro mesmo, viu? Ah, o... O uniforme do Healy, viu, né? Nada a ver. Muito bugado isso, velho. Gol. Vamos ser campeão. Nossa. Saudade de quando eu ficar jogando pets, cara. Na moral. Essas torcidas brasileiras aí, mano, já. Dão muito maneiro, cara. Somos Flamengo. É, galera. Eu torci muito pro Flamengo já, mano. Mas hoje em dia... Hoje em dia só assiste o futebol europeu, mano. Não aguento mais... Viver pitebol brasileiro, não, cara. Muito estranho. Vamos lá, então, cara. Nós temos o mesmo esquema, tá? É... São apenas os melhores momentos pra não ficar tão grande. Até porque o vídeo-waste, né? Tá saindo às 11 horas da manhã esse vídeo. Não sei de que dia, mas tá saindo às 11 horas da manhã. Não! Muito forte, passe. Pedido. Osaku. Ah, pedido, velho. De novo. Olha, galera. Esse pés aqui é muito difícil pra furar a defesa, galera. Na moral. Mais do... Eu tô jogando contra a máquina. Mas não adianta ter a posse de bola e dá pra... Não é fácil, né? Mas... É... A contra máquina é útil, velho. Aquele ali. O cara deu um passo pra frente e... Não dei nada. Não dei nada. Então, vamos lá. Oh! Toque de graça. Boa! Tenta sair na marcação. Tenta acionar. Boa! Cara, vocês viram aí que não teve quase nenhum melhor momento. Teve os dois impedimentos aí só. Mais nada, velho. Vamos lá, não conseguindo tempo. Agora, só porque eu falei que... Cada jogo que eu faço aqui, eu não tô fazendo nenhum gol, mano. Não tá nada disputado isso aqui, ó. Nossa, boa! Ah, que divinou. Tava? Será que tava, hein? Jis... Que era discussão entre os narradores, hein? Não, não dá não, cara. É muita gente que fica ali, marcando, ficando na frente também. É muito estranho, velho, essa mecânica aqui desse jogo. Seguindo, vamos lá, peste. Vamos lá, galera. Primeiro jogo aí, 0x0. Só porque eu falei que cada jogada que eu faço, né? Aí... Hoje, não consegui fazer nada, né? Mas... Vamos ver. Segundo jogo aí. Jogo de volta, vamos lá. Vamos lá, então. Chego de volta, hein, galera. Não olha quando eu fiz que de ninguém, não substitui ninguém, hein? Só jogo, mano. Só vai. Só pra que eu recebo de alguém, mano. Nossa, velho. Pelo que é o pé bom, né? Ó, chicão, vai. Boa. Everton, ah, mano. Que mentira, você não tá vendo na frente. Vamos lá. Nossa. Ah, mano. Por que você tá no pé errado, cara? O Eduardo é da Silva para a esquerda, pô. Tem que aproveitar, está tocando o pé errado, mano. Nossa. Nossa, velho. É o descaro, mano. Errou ainda. Nossa, ficou rascada a bola ali lá. Tá uma bronca aí, mano. Tá uma bronca aí, mano. O que que faz gol aí, mano? Eu tá 0x0, literalmente. Tá no agregado. Vamos lá. Paulinho. Ah, sai da frente, manezão. Ah, mano. Eu ia para os pênaltis, hein, galera. E com o jogo aberto nesse final. Os dois times vão para cima, vão em busca da vitória. Ah, não dava mandar ele em um triângulo de longe, né? Igual o PES 2016, né? Aí, meus caras mandam muito longe no PES 2. Tá mostrando que não é só nome, não, né, André? Tá. Aí, mano. Tá duradinho demais. Travou? Você não trava, hein, velho. Tá acabando, velho. Tá lá com penalidade, mano. Olha o amor aí. Tá loucura, hein. É mesmo. O jogo é lá e cá, mano. Vamos lá. Ah, não. Prologação, né? Acerto. Te deixaram do prologação. Vamos lá. Eita. Ah, errou. Boa. Que isso, rapaz. Não faz isso comigo, hein. De novo no finalzinho do tempo. Cara, vou fazer ele errado. Vai ter pênalti, velho. Sério? Pênalti eu vou perder, né, meu? Sempre per... Só tenho loteria, nada. Isso aí é manjado pro compitidor já. Esse dia que eu ganhei, sem querer, mas foi assim que ele. Não line também não consigo ganhar, mas... É isso aí, velho. É de que vocês saem mesmo, cara. Penalidade, velho. Vamos lá, Paulinho. Os caras não estão conseguindo fazer nada. Vamos lá, velho. Pênalti de loteria, será, velho? Vou gastar alguns minutos da partida em Curitiba. Vamos ver. Errou. Boa, Osaku. O japonêsão já errou, já, hein. Batei aqui de primeira. Ah, mas sim, eu errei também, velho. Tava gritando até agora, né. Nossa, que mentira eu errei aqui lá, hein. Nossa, quase que eu errei. Quase que a goleira deixou a perna ali. Vacilão. No, batei na trave. Boa. Errou, boa. Vamos lá, vou torcer. Ah, não, 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 não. Ai, quase que eu achei que ia dar mole ainda, cara. Errou. Ah, só mais um, mano. Só mais um te ganha. Aê, mano, achei que ia errar, bater na trave. Nossa, né, com o Lucas Mugno. Achei que ia conseguir ganhar ainda, hein. Mas tá lá, galera. Bom, então, o que vocês acharam aí, galera? Dê-se amistoso aí. Vocês querem mais? Olha o que ele tá falando. Eu não quero nem saber. Esse campeonato é meu. Eu não quero nem saber. Esse campeonato é meu. Nem é campeonato, cara. Esse é... Amistoso, né? Mas o que vocês acharam aí? Comentem aí. O que vocês acharam desse amistoso aí. Se vocês querem mais. É... Que eu trago mais aquecimento aqui pra vocês, né? Porque esses amistosos aqui eu faço mesmo pra aquecer videogame. Senão em pés 14 eu não pego e não consigo gravar a Master League, né? Então, comenta aí o que vocês acharam. Beleza? E é isso aí. É nóis, galera. Valeu, falou e até a próxima. Fui. 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 Fui.